No próximo dia 31 de agosto acontecerá a vacinação antirrábica aqui no município de Rolim de Moura, setor urbano, sendo que na zona rural já vem acontecendo. E eu vou falar agora com o médico veterinário Alex, que vai dar mais detalhes da vacinação. Alex, como é que está sendo o trabalho feito na zona rural? Já chegamos a atingir 100% da zona rural, como é que está sendo esse trabalho? Na zona rural já foi feita a vacinação, nós vacinamos aproximadamente 88% da zona rural e nós vacinamos também aproximadamente 4 mil animais. Nós estamos agora preparando a vacinação para o dia 31, que vai ser sábado. E após essa vacinação na zona urbana, aí a gente vai fechar a zona rural. Nós estamos trabalhando para poder atingir a meta. O ano passado era 12.500 cães, isso quando fala-se meta é zona rural, zona urbana, tudo junto. Esse ano a estimativa está para 14 mil animais. Então já vacinamos aproximadamente 4 mil animais na zona rural. E pretendemos e estamos otimistas que vamos atingir a meta na zona urbana. Por isso, a gente já vem fazer um comunicado e chamar a população que leve seus animais, cães e gatos, no próximo dia 31, agora de agosto. O horário da vacinação vai ser das 8 às 12 e das 14 às 17. Não deixe de levar seus animais para serem vacinados. E o animal, o cão e o gato, é um animal que pode transmitir a raiva para o ser humano. Por isso, a importância de fazer a vacinação nesses animais. E o animal que pode transmitir a raiva para o ser humano.